Música Música Sou viajante, aventureira Sou mulher e minha fronteira é o que é Sou viajante, aventureira Sou mulher e minha fronteira é o que é Sou filha da minha aldeia Sou do mato do assalto Sou filha da terra inteira E hoje tanto pra ver o teu olhar Eu não sei nada Ando por aí em minha lavada Pois vou pra mim não me serve Ando perto do lado, esperando dar um sinal de Deus Desarmada Encorajada a perder todos os hábitos A esquecer os maus tratos A me desnudar do meu ego A me encontrar vestida pelo mar Com as roupas de rio Água pra lavar a mágoa Força pra manter a calma Esperança pra encontrar com Deus Aquele Deus que me matou ali na esquina Aquela esquina que a menina morreu Largo meus tratos, meus farrapos Meus princípios sem fim Eu me embaraço, de seguir sem mim E agora faço com meu corpo o tempo A luz que me matéria Aquela minha arte séria Sou de novo criança, sem herança Pois deram de espia aos poucos Já não sei que corpo Já não sei quem deu Apenas são meus olhos, meus ouvidos E minha carne Sou aquela parte que o amor me fez Sigo sem vaidade Sempre nos pretextos Sem raiva nem ódio Sua melodia que ainda não veio Sua poesia que quer enxergar Sou aquela alma querendo enxergar E me deixar levar Sem borrar o tempo Sou seu fragmento Sua nota sem partitura Música tão dura Simplicidade De quem não tem nada De quem nada quer Volta a ser o amor Aquele mesmo amor que engenhou Sonido de ano Matéria e coração Nasceu a flor do vestido De vermelho da vida Tinha feito marido Tinha amor Tinha feito marido 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 Mãe, mandou dizer que lá em casa tá cheio de mim. Mãe, mandou dizer que lá em casa tá cheio de mim.